Pessoal estou aqui indo ali para uma uma gruta né chamado buraco do tatu não é isso Celino porque o buraco onde nós vai entrar nós vai entrar num local que é a pessoa na verdade ser o buraco da cobra porque não vai entrar se rastejando que nem uma cobra para chegar até no salão esse vídeo estou fazendo que eu vou postar amanhã cedo o buraco lá um chama o buraco tatu mas eu acho que é o buraco da cobra que nós vai entrar se rastrando que nem cobra e aqui nós está numa roça de cacau pessoal aqui eu preciso fazer esse vídeo aqui ao vivo para vocês que aqui ó tá vendo aí o cacau aqui ó aqui nós está em Santa Luzia Bahia a abiaçãozinha a turma já tirou a coleta mais forte aí tem outra abiação nova né E aí Celino vamos lá? Bora! Vai aí na frente aí que você já sabe né o caminho e aqui a gente está na fazenda de cacau e aqui a gente está na fazenda de cacau vamos chegar até ali naquela sede ali né que tem ali mas aí nós vamos saindo na caminhada lá uma gruta mostrar uma gruta muito maravilhosa de pedra olha aí o cacauzinho aqui ó aqui o pessoal aqui cuida né da roça entendeu então é isso aí o pessoal vamos mostrar mais um ali ó olha lá então quando está aquele pé de cacau ali ó você vê pode olhar aqui o pessoal ah o cacau da Bahia está atacado de negócio de bruxo né não quem zela não tem não o zelo aqui está muito maravilhoso aí uma rocinha dessa assim o pessoal passar um dia de final de semana uma área de lazer muito bom o pessoal aqui são tá é tá na igreja são crente e aí eu vi um aqui mas essa fazenda aqui tem pessoal de abiação aí e eu vou lá que esse vídeo vai ser muito grande não que assim que eu entrar começar começar a entrar no buraco lá aí esse vídeo já vai ser o final vai ser lá no buraco porque assim que entrar não tem como olha lá ó a roça fica de longe não dá para buscar não sei se dá para ver mas tão bonito eu vou passar por aqui e ali para mostrar né uns cacau maduro para vocês aí aí ó cacau maduro cacau verde o rapaz aqui zela da fazenda essa rocinha aqui é até falada né porque descarrega bastante bem e aí aqui ó já começamos já chegar nas rochas né olha as fredeiras né e um companheiro já vai ali na frente né que é o meu guia então aí eu sei que estou mandando esse vídeo aí mas nem tem certeza ainda que está sendo do jeito que a primeira vez que estou fazendo um teste aqui de um canal ao vivo mas eu acredito aí que está aí com vocês aí e sobre a parceria do pessoal do canal do youtube pessoal então estamos juntos aí a pessoa que vem me seguindo aí sempre estou dando um likezinho também para a turma aí e vocês pessoal novo estão entrando no canal aí ó lembra aí da minha inscrições ajuda aí o canal José Vilas Boas que é muito bom aí pode ficar tranquilo eu já descobri a maneira como dar um like aí para os novos companheiros e aquela maneira mesmo né de se trabalhar e para se a pessoa me dá atenção tem um companheiro ali ó já está batendo uma jaca se o companheiro me dá atenção tem que dar atenção para a pessoa também né e aí Celino está de vez essa jaca? está de vez então pessoal é isso aí ó uma jaquinha aqui de vez e nós está indo lá para a gruta nós vamos entrar em uma mata agora olha aí Celino vai descer aqui saímos já da roça do cacau e nós está seguindo aqui já para uma mata lá vocês conhecer um buraco que não quer que não ali pessoal ali é formiga né um formigueiro que dá no pé do pai vai subindo né muito interessante ali ó a formiguinha fazer o modo da casa dela né e lá aqui não sei se eu vejo se vocês não dá para ver não olha lá a cidade Santa Luzia Bahia daqui lá deve dar uns seis quilômetros vim aqui também só para fazer esse vídeo aí para vocês aí e o companheiro Juscelino aí que sempre está colado aí mas eu aí ajudando fazendo esses vídeos aí sempre ele e aqui nós já comecei a entrar numa mata já ó aqui já tem um lugar até já limpo uma estradazinha mas tem pessoas esse local onde a gente está indo aqui em Santa Luzia só tem abaixo de umas dez pessoas que conhecem esse lugar e outra e não é todo mundo que entra não vocês vão ver como é difícil o local para entrar mas mas eu faço questão de apresentar para vocês e aí eu tô chegando já próximo ao buraco buraco do tatu mas na verdade não é o buraco do tatu não pessoal é o buraco da cobra porque você não entra em pé não você entra se rastejando e lá dentro depois tem um salão que você fica em pé e muitas coisas maravilhosas aí esse vídeo que eu vou fazer de lá de dentro do buraco vou colocar ele amanhã cedo lá para umas oito a nove horas da manhã aí eu coloco ali ó pessoal ali já a altura da formiga que já fez a casa e ela vai ali certo é que se protegendo mas quando a chuva bate escorrega assim certo é que lá dentro não molha elas mas que cada sobrevivente tem sua maneira de viver e isso aí então nós já está chegando aqui mais uns 20 passos já chega no buraco do do tatu e nós vai entrar aí nele aí o companheiro que vai entrar primeiro ali né se preparar né o Celino ele vai entrar ali eu vou filmar como vocês vão descobrir ó pessoal ó o buraco onde nós vai entrar aqui ó viu aí que não é complicado você chegar num buraco desse não tem outra entrada só aqui ó só que lá dentro você entrar aí lá dentro tem um salão agora imagine a pessoa chegar e ter coragem para entrar aí tem de ter coragem e também já um pouquinho de experiência né esperar o companheiro aí se preparar aí o Celino aí é entra aí e você eu sei que o freste está desligado que o está durante o dia e o automaticamente pois é Celino você prepara aí que o já vai assinar esse vídeo eu quero que fica muito grande não entendeu e aí vou mostrar aqui enquanto você vai se preparando vou mostrar a mata mostrar aqui e isso aqui pessoal ó uma mata vista entendeu e aí um caçador uma época aqui caçando e aí o cachorro entrou aqui nesse buraco aqui olha só esse buraco aí mas o cachorro sumiu e aí ele não via mais latido não via nada e o cachorro dele ele muito de estimação gostando muito do cachorro dele e aí ele chegou rapaz eu tenho de entrar aí para salvar meu cachorro e aí ele entrou e foi andando aí para dentro para salvar o cachorro aí ele vai rompendo vai rompendo mas ele trouxe o cachorro dele de volta viu pessoal pode pode entrar então a coisa da história do cachorro você já entendeu agora vamos trabalhar aqui mostrar a maneira olha como ele vai entrar sempre já deu uma primeiro tu tinha observar clarear primeiro ver onde ir entendeu Celino para ver entendeu você entrou de uma vez não é porque nós já entramos aí mas quando volta é o mesmo processo verificar os laterais é que você sabe que é pedra e barra já deu para ver então pessoal aí tem até aí olha ele vai é assim agora imagina vocês tem coragem de fazer um processo desse chegar ver um buraco desse e entrar porque é complicado e aí ele está ali na calma que sempre tem que estar observando e também ele está levando o celular uma bolsa e aí eu vou olha já vai ficando meio difícil olha lá já começou a sumir já sumiu e aí eu aí eu vou aproveitar o embalo também filmar vocês veem com nada minhas pernas aqui também a pessoa vai fazendo isso então pessoal aqui e o preto ela é de vulcão aqui é um suspiro do vulcão na época pode ver que tudo aqui queimado um preto isso aqui é uma rocha que é um suspiro do vulcão vou mostrar aqui o lateral você vê é um preto parecendo calvão opa tremeu aqui um pouquinho e que nem no caso para quem entende isso aqui já disse que é uma amostra tipo de um alinho um negócio que ela tem a dividição né mas não sei de que tipo de material é né uma zácada assim uma pedra de ferro e tem aqui nesse meio aqui então pessoal esse vídeo aí é pequenininho só para isso mostrar esse processo aqui porque é muito complicado eu já estou já no jeito já deitado aqui já né para ir lá então para vocês aí que sempre está aí os novos estão entrando não se esqueça dê o seu like faça seus comentários porque aqui é o canal de José Vilas Boa né então fiz esse canal ao vivo aí para vocês ver a situação complicada ô Celino tem como tu dar uma nomeada para cá sim dá uma nomeada aqui para poder o povo ver como é que é complicado clarei aí isso deixa aí que eu vou mostrar aqui se caso enquanto estiver buscando o sinal não sei ali ainda vai a transmissão ainda vai pegando né caso que se falhar porque viu pessoal no meio para cima das paredes tá vendo pessoal ó é apertado agora para baixo para o lado dos meus pés bota assim para o cantalão para cá tá vendo pessoal aí ó aí agora no meio para cá tá vendo é bastante escuro ó pessoal vocês estão aí me ajudar aí ó faça o seu comer aí vocês novos que estão entrando dá o seu like aí ajuda o canal José Vilas Boas que sempre fazendo esses vídeos de novo para vocês aí um abraço aí para vocês que Deus abençoe fui e aí Tchau.